Oi, gente! Pra quem ainda não sabe quem eu sou, eu sou a Solange de Carvalho, do canal De Manhã Bem Cedo. Eu queria mostrar pra vocês vários exercícios que podem ser feitos de várias formas, tá? Por exemplo, gente, sobrecarga pra braço. Nós vamos começar esse exercício de braço sentada. Olha só. Você pode usar as garrafinhas com areia, que nós improvisamos, ou o pezinho. Você vai fazer um, dois, três. Um, dois, três. Vai dar uma leve rotação de tronco. Você tá sentada aqui, ó, tá? Você vai trabalhar braço. Fica vendo o que a gente vai fazer com esse exercício. Um minuto dele, eu vou fazer desse jeitinho, sentada, desse jeitinho que eu mostrei pra vocês. Porque tem gente que não pode fazer exercício em pé, que eu sei, porque tá com problema no joelho. Então, vai fazer esse sentada. Eu vou mostrar de todas essas formas como você pode fazer. Um minuto, sentada. Começou. Um, dois, três. Um, dois, leve rotação, tá? Ó, um, dois, três. Um, dois, três, tá? Um minuto, ó. Faz que vai e não vai, ó. Um, dois, foi. Com o braço, ó. Cotovelho, você traz ele de volta pro tronco. E vira, ó. Isso aqui, ó. Pegou as garrafinhas, ou halteres. O próximo, eu vou fazer com a garrafinha, pra você ver. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, ó lá. Certo? Deu. Muito bem. Agora, variação sobre o mesmo tema. Nós vamos fazer esse mesmo exercício, só que junto com o comitante, com o trabalho de perna, de coxa e de parte interna da perna. Olha só. Vamos lá. Reiniciou. Eu vou usar até a garrafinha, pra vocês verem que essa sobrecarga que a gente fez também é útil. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? E vou manter essa altura de flexão. Eu vou estar trabalhando intensamente aqui. E aqui, ó. Bumbum e parte interna da coxa. Tá? E braço com sobrecarga. Olha que massa, gente. Vamos lá. Começou. Desceu. Um, dois, três. O pé tá fixo. O joelho tá virado pra fora. O abdômen tá contraído. E o glúteo também. Bumbum pra dentro. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Vamos lá. Você pode variar a altura da sua perna. De acordo com a tua possibilidade. Com aquilo que você consegue sustentar. Tá? Deu. Respirou. Então, quem não pode fazer na flexão, faça sentada na cadeira. Tá? Mesmo quem tem problema no joelho, como eu não vou flexionar e voltar, flexionar e voltar, eu vou estar parada na isometria, na flexão de perna. Quem tem problema no joelho, ele já tá fora da crise e precisa fortalecer. Coxa femoral. Perna. Parte interna. Glúteo, que vai tá fazendo força aqui, pode fazer. O alarme é dor. Sentiu dor? Parou. Não tá doendo? Faça. Tá? Vamos repetir mais uma vez. Todos eles, repita três vezes. Pra que tenha um efeito bom. Pra que você tenha, logo, adquirido condicionamento físico. Que eu falei no vídeo... Qual foi o vídeo? 148, se não me engano. Condicionamento físico. Tá? Vamos lá. Respirou. Dá um intervalo de um minuto, né, gente? Porque ninguém é de ferro. Você precisa voltar um pouco o seu batimento cardíaco. Toda vez que você faz um exercício físico, você acelera o batimento cardíaco. Acelera. A pressão sobe um pouco. Faz parte. E existe o aquecimento corporal. Seu corpo fica mais quente, sua temperatura sobe. Isso é consequência de atividade física. O que é uma maravilha, né? Vamos lá. Vamos lá. Bem baixinho agora. Pra quem já tá bem treinadinho aí, pode muito. Lá embaixo. Atenção. Começou. Um, dois, três. Aqui embaixo, ó. Muita força. Pra manter a posição. Atenção. Joelho pra fora. Contrai abdômen. Tá fazendo abdominal? Sim. Braço. Perna. Abdômen. Glúteo. Porque tá em contração, exercício isométrico. Um, dois, três. 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 Isso. Não pare. Não suba. A perna vai queimar. O braço também. Se não tiver esse pezinho, faça com as garrafinhas. Deu. Respira. É uma maravilha. Enche o peito de ar. Abre. Pro ar entrar. Solta. Inspira. Solta. Aí. Mais uma repetição. Lembra? Vamos lá. Respira aí até voltar ao normal o batimento. Isso. Vamos lá. Flexionou tudo. Aqui. Vai. Opa. Ei, ei, ei. Esqueci. Começou. Um, dois, três. É fortinho esse exercício. Se não puder, faça sentada. Iniciante, faz sentada. Igual a primeira vez que eu fiz, repita as três vezes, sentada. Conforme for adquirindo força, muda e faz aqui na flexão. Iniciante. 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 De tudo, de tudo. Faz sem peso. Deu. Respira. Inspira. Inspira. Maravilha. Próximo. Atenção. Esse vai pegar bumbum também. Vamos lá? É isso aqui. Tá? Um minuto. Você levanta a perna direita. Por um minuto. Terçal. Começou. Começou. E aí E aí E aí E aí Uff, deu Ainda falta outra, não se animem muito, falta outra perna, trabalha viu gente, pode fazer porque pega bumbum, bastante, respirou, a outra perna, começou. Ainda falta outra, não se animou. Viu, parou, respira, enche o peito de ar. Flexiona as duas pernas, compensa, se você sentir um pouquinho a lombar, compensa aqui, tá? Pensou? Compense um minuto. Ó, isso aqui é excelente pra alongar sua região lombar da coluna, essa região, tá? Gente, muito obrigado, esse a gente vai ficar por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau.